O judo era uma das poucas modalidades que havia no meu bairro e a minha irmã já fazia judo. E na altura eu estava mesmo desmotivada de só treinar futebol. O quarto está apagado lá no futebol, pá. E nunca mais jogo. E a minha irmã estava sempre a viajar com as amigas pelo país, mas ela ia se divertir e eu ficava lá no bairro, a gente não tinha nada para fazer. Ela disse que ia ser giro, se eu fosse para o judo, podia viajar e tal. Então essa foi a minha grande motivação, foi poder estar, passear um pouco mais e estar com as minhas. E foi mesmo logo, bateu-te logo a paixão pelo judo? Eu gostei muito, talvez por ter esse grupo de amigas lá, por ter a minha irmã, gostei. Depois também percebi que tinha algum jeito e então isso para mim foi atrativo. E o facto de eu poder competir, mesmo não sendo a melhor, ou seja, no futebol tu tens que ser chamado para ir à equipa. Exatamente, são filhos do banco. E aí eu podia ir às competições só experimentar. Essa oportunidade de poder competir foi aquilo que depois me atraiu. E a complexidade, acho o judo muito complexo. Em termos técnicos, é muito difícil. E então eu acho que foi isso que me atraiu também. Tchau, tchau.